Pôs, salve, aqui é o Tegas, nomezinho Sali. Desta vez um perguntas e respostas, mas não sobre mim, mas sim sobre os meus carros. E começamos aqui com o meu menino, o meu Range Rover Evo, que coisa linda, olhem para isto, este carro é lindíssimo. Está um bocado cagado, mas é linda mesmo. Assim já está, isto é um Range Rover Evoque, dia 240 HSA, exatamente. E o que é que isto significa? Significa que ele tem 200, não vou dizer os cabalos, só depois, mas é uma edição um bocado especial. E ele foi importado, cá em Portugal existem poucos com a cabalagem que este tem. As perguntas eu deixei no Instagram, como desde sempre, já sabem, Tiagoski555, sigam-me lá maiores. E se são novos aqui no canal, também não se esqueçam de subscrever aí embaixo se não gostam nada e estão-me aqui a ajudar, por isso já sabem. Seguindo a próxima. A primeira pergunta, e foi uma pergunta muito feita, é se eu ia mudar a cor do Evoque. A resposta é muito simples, não. Não quero mudar a cor do Evoque, quero o manter assim. Preocupando ainda a cor de ele ser uma branquinha, assim, uma cor mais bonita e mais original, não chama tanta atenção. Acaba de ser um carro que no dia-a-dia passa perfeitamente normal e despercebido. Pá, aproveito para mostrar por dentro, mas ele não está assim, muito limpinho não. Outra das perguntas que fizeram sobre o Range Rover Evoque é, de que ano é o Range Rover Evoque? Este menino é de 2020, de dezembro de 2020, se não estou em erro, eu comprei-o em julho de 2021. E como vocês são curiosos, também me perguntaram, quantos quilómetros tem o Evoque? E eu sei que provavelmente agora vocês vão se passar, mas está ali a dizer 24.073 quilómetros. Eu sei, está novo, está novo. Próxima pergunta foi, qual o consumo médio de cada um dos carros? Vamos primeiro aqui ao nosso grande Evoquezinho, que neste momento está a fazer 9.3 ao 100. Isso você já consegue ver do Evoque, 9.3 ao 100. E um dia também posso trocar de carro lá, graças a quê? Com as paticinas de Keydrop. Maltinho, o Keydrop é um site onde vocês podem abrir caixas de CS, compensa muito mais que irem ao CSGO. Ao irem ao Keydrop, utilizem sempre o código de SQI, que dá-me de 50 centavos e 5% extra em todos os vossos depósitos, só isso já compensa imenso. Para além de não falar, temos mais de 1.500€ em giveaway, normalmente, todos os meses, por isso é só vocês participarem. Os links do Keydrop e do Keydrop vão estar aí na descrição. Não esquecer que, para além de abrirem caixas, vocês têm também a possibilidade de dar upgrade às vossas skins, com as chances que vocês jogarem para tal. E têm que ter sorte, não é? Como tudo. Para além do upgrade, vocês podem também fazer contratos e ter a sorte, ou seja, juntar algumas skins que dão um certo valor e que os contratos ir puxar para outro valor. Pode ser inferior ou maior, tendo a sorte. E, por último, têm as batalhas, as caixas, as batalhas de caixas, isso é o que eu mais gosto, sinceramente, mas também é o mais arriscado, porque vocês apostam um valor total e depois vão contra outro player, no máximo até 4 players. E, se ganharem tudo, é excelente, porém, a probabilidade de perder também é grande quanto mais jogadores tiverem. Por isso, não se esqueçam, o maluco, o Keydropzinho está aí na descrição, já sabem, o código de seguir no Keydrop sempre para bombar, com o juizinho, my friends, por amor de Deus, e boa sorte. Se sacarem bons skins, avisem, ai, não se esqueçam, participem nos giveaways, por amor de Deus. Bem, de boa, estamos aqui agora, vou-vos fazer aqui um bocado pop aqui do Evoque, como vocês podem ver, isto é uma loucura, este carro é enorme, espaço, olhem para isto, eu vou aqui sentado, Deus me livre, vou mais que à vontade, não vou à vontade, vou à vontadeinho, mas vamos às perguntas. A próxima era, o que é que eu mais gosto em cada carro, começando aqui pelo nosso menino Evoque, o que eu mais gosto e aprecio neste carro é, sem dúvida alguma, o conforto, malta. O conforto dele, a tecnologia que ele tem, tudo, se é digital, etc, é altamente, tipo, a condição dele também é fixe, tranquila, mas generalizando tudo é o conforto, sem dúvida alguma. Pretendes vender algum deles? Aqui o nosso menino Evoque, para já, não está nos meus planos vendê-lo, sem dúvida alguma, que é um carro que não quer, para muitos aninhos, felizmente, está a 5 estrelas. Quanto custou o Evoque? Falta, aqui o nosso menino Evoque, custou 80 mil euros em 2020, neste momento não sei para que valores é que iria este carro, mas também não me interessa, se não sei, sei. Agora aqui uma pergunta um bocado off-topic, que é, carros elétricos ou opinião? Isto pode afetar muito o pessoal, mas eu não sou muito de carros elétricos, não é a minha cena, meu Deus, não é a minha cena, sem dúvida alguma, pá, ainda ter de pensar que tenho que chegar a casa e ligar o carro a uma ficha, é um bocado estranho para mim, e eu gosto de ouvir o barulhinho do carro, nem que seja só este, que o Evoque até é silencioso, mas gosto de sentir o carro, estão a ver, um elétrico, é um feeling um bocado estranho, não quer dizer que daqui a uns anos não vá mudar de opinião, mas neste momento não é algo que matreia. Quantos cavalos tem um Evoque? Este menino tem 240 cavalos, malta, e isto é um carro que é muito raro encontrarem com esta cavalagem, a tração às 4, este é uma besta, é importado, existem muitos, mas muitos poucos Range Rover Evoques em Portugal, em Portugal, HSE com 240 cavalos. Uma pergunta também que várias gente fez foi, dizem que Range Rover dá problemas, confirmas? É negativo, a minha resposta é, não confirmo, e eu, para quem não me conhece, já estive outro Evoque antes deste, mas eu decidi dar upgrade por causa aqui dos PNG, etc, e sinceramente, nunca tive problemas com um Evoque, foi sempre, se tudo, 5 estrelas, nunca me deram stress, por isso, a minha resposta é não. E por último, outra pergunta foi, pretendes alterar alguma estética do Evoque? E a resposta é tal simples quanto, não. Ele está lindíssimo como está, não vou alterar nada, gosto das jantes, gosto da cor, gosto de toda a dinâmica que o carro tem, estética, para mim está 5 estrelas. E agora vamos fazer aqui um 0x100 aqui no Evoquezinho, que eu acho que vocês conseguem ver o bom centro, vamos lá, 0x100 aqui no nosso menino Evoque. E bem, agora sim, a verdadeira, aquele que vocês têm mais curiosidade. Para quem não conhece este carro, não sei, vocês estão na lua, olha aí esta beleza, alguém olha para isto e diz que este carro é feio, por amor de Deus, apaixono-me por ele todos os dias. Ele é bonito de frente, é bonito de lado e eu estou de atrás, olha-me para esta peida, man, que grande peida lá. O pessoal que vai atrás, olha para isto, leva com uma peidinha destas que é uma maravilha. Ou vocês querem a perguntas, por isso, próxima cor do TT, vais mudar a cor do TT? Não, não vou mudar, pelo menos para já não quero mudar, nem tenho isso em mente. Muita gente pergunta também qual é o modelo, porque muita gente pensa que tipo TT, e ah, é um TT, não, é um TT RS, ok malta? É um Audi TT, mas é a gama RS e ele tem 400 cavalos, que é uma pergunta que vocês também fazem muito. Este menininho aqui é nada mais, nada menos que 2018. Tiago, não pensas em alterar as jantes do TT para umas mais agressivas? Bem, eu acho que isso ia tirar um bocado de valor ao carro, estas não são as jantes originais, apenas pintadas de preto, por isso, não sei, eu acho que não pretendo de todo alterar as jantes, acho que são mesmo lindíssimas e ficam mesmo 5 estrelas neste carro. Agora vamos passar lá para dentro, vamos para o POV. Bem, já cá estamos dentro da máquina, vamos ligá-la. Só o barulhinho dele a ligar, já é qualquer coisa, my friends. Quantos quilómetros tem o Audi TT RS? Bem, eu não sei se vocês com a GoPro conseguem ver, mas aqui está marcado 19.498 quilómetros. Ah, pois é, desde 2018 está nova este menino. E logo de seguida temos uma pergunta também muito interessante, que é qual o consumo médio? E eu espero que vocês consigam ver ali, o memório de longo prazo no 17. Há bocado estive a puxar um bocadinho, fez 20.5, mas a longo prazo ele está com média de 17.3 ao 100. É complicado, não é fácil. Agora sim, vamos à nossa vida. Bota calor, vamos dar uma puxadela ou outra, nada demais. É, já sabem, segurança sempre em primeiro lugar. O que mais gostas no Audi TT RS? Mano, essa pergunta é fácil, meu. O que eu mais gosto neste carro é a adrenalina que ele transmite, é a velocidade dele, é a emoção que o carro traz. Que é uma coisa, para mim é surreal, meu. Isto é incrível, eu adoro, adoro, adoro. A pergunta mais feita era se eu queria trocar ou vender o TT RS, malta, neste momento não estou com cabeça para tal, não tenho sequer dinheiro para tal, pois vocês também vão vendo aí pelos vídeos o que é que se passa, o que é que eu tive que fazer recentemente, etc. Acompanhem o canal, mas nem monetariamente consigo neste momento estar a trocar de carros, até porque isto são carros, os dois de grande valor. Quanto é que custou o TT RS? Este menino, na altura, custou-me 113 mil euros com extras, em 2018. Ele é original, veio para mim com 0 km, aqui de Portugal mesmo, ok? Não é importado, veio de 0 km, veio mesmo novinho em folha para as minhas mãos. Vamos meter aí o Moto Sport, podemos já dar aqui uma puxadela. Depois tenho uma pergunta engraçada, que é qual o carro com o barulho mais satisfatório arrancar? Vocês ouviram o Evoque, agora eu quero que também, vocês é que respondem a esta resposta, a esta pergunta, não é? Por isso, olha, vejam se esta é melhor. Jesus, eu acho que é uma resposta bem fácil. Depois, muitos curiosos perguntaram, do 0 ao 100, Tiago, quanto é que esta besta faz? É assim, estipulado, estipulado, está estipulado que ele faça do 0 ao 100 em 3.5 segundos com launch control, ok? Agora é assim, se calhar eu a fazer, não vai ser exatamente esse mesmo tempo, ok? Digo eu. Mas bem, eu já faço o launch control, vamos só primeiro ver aqui se temos uma estrada segura, etc. Mas só arrancar dele, olhem para isto, peraí. O barulhinho deles, curtam? Até pode ser... Jesus, é uma besta, meu, olha para isto, esquece, que lindas este são, meu. Se a gente perguntou os popzinhos. Aí estão eles. Acreditem que isto no vídeo não dá para ter percepção do vídeo, do vídeo, do som e da emoção que este carro transmite. Isto arranca, ó. Uma coisa ridícula, meu. Agora, estou para ver onde é que a gente vai fazer um launch control. Isto é reto é mais que suficiente, este menino. Vai brincar com a reta. Bem, my friends, launch control, olhem lá como é que isto se faz à perseguir mesmo. Meu Deus, que ele é louco. Ele é louco. Jesus. Sinto logo assim uma emoção, mas que vocês não estão bem a ver o estalo que isto dá. Quem já andou neste carro, meus amigos, estiver a ver este vídeo, se faz favor, dê aí uma opinião do que já achou deste carro, meu. Que isto é uma loucura. Quem anda aqui, meu? Ok, eu estou a dizer que esta reta não chega de geração. Não, não me sinto da reta. Também a reta chega. Aí vai, ele. Um, dois, três, e... Meu Deus, mano, isto... Esquece, segura-me. Pois é isto, é esta concessão. Olha para isto. O que é isto? O que é isto? Isto é um carro ou é um avião? Hã? Hã? Jesus. Meu Deus, que coisa linda.